Olá seres desconhecidos, bem-vindos a mais um vídeo de hobby Beleza galera, eu não fiz nada, mas nós sabemos o que tem que fazer, enfrentar aquele boss Já tem um cara que vai apanhar já, tava me esperando aí na surdina Calma aí, vou acabar com você aqui Defende isso aqui, defende Defende isso aqui, defende Defende isso aqui, defende Oh mano, esse cara é muito chato Aí matei, pronto Nós sabemos que temos que ir pra lá, ó, pra matar aquele... Ah pra lá, eu sei que tem que ir pra lá Então vamos prosseguir aqui, né Nós já fomos pra lá uma vez, só que eu morri Morri Eu não tenho certeza se era pra cá galera, que conseguia subir lá Ah mano, esse cara é muito chato, mano Tem que fazer esse cara aqui, mano Não, por trás Chato da moléstia Oh lef Oh coisa chata O sangue dele ficou preto ali, tá ligado Pum, morre, muito obrigado Tá, eu não lembro se era exatamente por aqui É, não era por aqui não É uma tartaruga aqui, muito obrigado Tartaruga Pô, ela podia ser usada como pedra, mano Na moral Mas não pode Mas não pode, meu Torturuga Ó, essa parada aqui a gente vai ativar, né Porque eu acho Tem até um bichinho ali em cima, tá ligado Tá Deixa eu dar uma lembrada aqui Que eu não tô muito Muito lembrador não Tá, é por aqui? Eu não sei se é por aqui Não tenho muita certeza, não Ah é, por aqui sim Tem um corpo do defunto morto ali Tá, já tinha salvo isso aqui antes Aqui eu tenho um monte de nada Pelo que eu lembro Ah, olha, esse aqui eu não tava lembrado Chablaus Muitos chablaus É, tem que descer por essa árvore Nossa, peguei alguma coisa ali Ai, ai mano Me deu um dano ali Quase morri Nossa, quase morri não, né Nossa, que maluco ali, mano Tá essa parada aqui Eu já entrei, mas vamos entrar de novo Não que se sabe, né Não que se sabe Tá Fast travel Eu ainda acho que isso é um fast travel Ah, aqui ó Foi aqui que eu morri Ah, eu vou morrer de novo Olha isso Olha o quanto de vida eu tô De novo, cara Não Ó, tem uma vidinha Eu posso só dar o olé neles, né Não precisa lutar Demônio É, esses bichinhos aí que tão São esses bichinhos que fazem eu morrer Porque eles ficam atacando de longe Ai, ai, ai Corre Calma, calma Calma, tem que usar a estratégia aqui Pronto, pronto Matei os bichinhos Se matei, tá tranquilo Tá, mas eu acho que eu posso ativar aqui no miguel rapidão Antes que eles venham, tá ligado Eles não conseguem, obrigado, tá ligado Tá, agora que eu já ativei O tá, deixa eu dar um tapa aqui Opa, eu usei escudo, eu usei escudo Todo mundo viu Ai, ai, eita Uma porrada pra me matar Mas eu matei ali, ó Um deles eu matei Um deles tá morto Jogo, eu morri Ah, tá ligado Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar lá A árvore de novo Ah, não Ah, tá Que susto Olha, de novo Eu levei esse dano, cara É muito esquisito Beleza, tô aqui Ah, não acredito que eles resetaram Não é possível que eles resetaram, cara Uou Eita Ainda tentei usar escudo aqui, mas não deu Tomara que ele não exploda, sei lá Só quero a vida de volta Oh, caramba Eu usei o CTRL, cara Matei Não, esse aqui ainda continuava ativado, beleza Tá, abriu aquela parada ali Aqui não tinha nada Do que eu tinha visto antes Tá, deixa eu só ver aqui se Exato Só isso, só isso, né Bom que eu salvei aqui Se eu morrer eu já só atravessar a ponte Não, calma Ah, não Preciso que dava pra subir ali Mas não dá não, pelo menos Aqui dá pra dar um R Não, cara Opa E aí, parça E aí, parça Como é que tá Ai, ai Ai, ai Ali tem cara de ter algo escondido ali Onde tava, né Mas deixar de lado Vamos adentrar aqui Tá Tá, voltei pro submundo aqui Pelo visto Ai Eu podia fazer isso Eu acho que quase caí pra morte Eu acho Uma leve impressão que eu tenho Tá Ai Agora eu caí pra morte Não corra Em lugares estreitos Essa é a minha dica de hoje Tá Pelo visto todos os lados aqui É pra mim cair na água De alguma forma Sem correr Como eu tava dizendo, né É, mano Eu não Não tô avistando aqui O que eu tenho que fazer Não tô avistando Não tô avistando aqui O que eu tenho que fazer Essa água tá muito suspeita aqui, mano Tá Eu já dei uma nadada aqui Será que eu tenho que pular Naquela escada em movimento Porque tem uma escada em movimento ali Pode ser isso, cara Não tenho certeza Não sei se é isso Olha, é isso mesmo Caraca Nada a ver Será que eu tenho que correr Pra algum lado aqui Uh Agora eu entendi Por que aqui embaixo é água Pra eu não morrer Se eu pular aí Do nada, tá ligado Ai Olha Olha só Tá Cara, é tipo Michael Phelps Será que só se eu pular assim já dá? Olha, eu errei Maravilha, né Sempre bom Cara Parecia tão fácil Agora Minha um Minha um Olha, tem uma escada ali Calma Ah, mas deve ser só quando esse lugar não estiver mais alargado Eu acho que é isso Tem uma escada, ó Ele não se controla muito bem na água É, ó Quando esse lugar não estiver mais alargado Eu acho que vai dar pra Fazer alguma coisa Michael Phelps Beleza Beleza Tá Aqui foi a primeira vez que eu consegui Então vamos esperar aqui Pula Uou, bitch Tá Aí Uh Agora sim Acho que não deve dar dano, né É mais vida? É Uh, mais vida Maravilha Já mandou o Xabal Eita Não, mas O que eu tenho que fazer aqui Porque eu não tô conseguindo Não tô conseguindo ver aqui Mas o que eu tenho que fazer Talvez eu tenho que ir pro outro lado Beleza Ah, talvez seja isso mesmo Não, cara Que loucura que tu tá fazendo aqui, moleque Talvez tem que ser pro outro lado mesmo Tá Vou mandar o Xabal A pegada nas vidas é sempre bom Certo Não, mas Não faz sentido eu ter que pular pra cá Aí Não faz sentido Não faz sentido eu ter que pular pra cá não, mano Tá vendo? Por que que eu pularia pra cá? Vamos analisar ali a situação, então Tá Pelo menos eu tenho que pular pra lá Mas como eu faço isso? Por ali não é Por aqui não é Será que tem como pular direto pra lá? Ah, já vi aqui, ó Já vi, ó Eu acho que tem que pular em cima dessa plataforma É isso Tem que pular em cima daquela O ruim é que tá tudo rodando aqui, né Essa coisa roda Aquilo lá roda Tá Esperar que o Momento oportuno Vai Vai, como assim? Atravessar Ah, mano Atravessar a escada, velho Atravessar a escada Ó, agora tá Tá Agora tá, beleza Ah, tá Aquela parte ele só aparece Quando a escada tá virada pra lá Tipo isso Ou não, né Ou não Tá Cheguei aqui Cheguei de novo Vou puxar alguma coisa aqui Que a escada deve subir Beleza Isso aqui, maravilha Ah, agora tudo faz sentido Todas as peças se encaixaram Nossa, eu não errei esse salto Isso aqui foi um milagre Vai Tá Deixa eu ver se isso aqui É, dá pra mim Ah Eu tenho que querer, mano Eu tenho que querer Também está salvo bem ali na escadinha Tá Eu tenho que querer Era pra dar um pulo e o R É, exato Pulo e o R Eu fiz cagada Fiz sem querer Beleza, agora sim Ah, agora sim, né Ai, ai Onde é que isso aqui tá indo Deixa eu ver Ah Como assim Mano A ilusão de ótica é muito Fabulosa, velho Na moral Eu jurava que tava pra mim ficar ali De boinha, tá ligado Que ia passar por baixo Mas não Parece que não, né O jogo trollou, velho O jogo trollou Certo Mas eu viro ali O que eu tenho que fazer já mesmo Só tava querendo observar tudo Tá Aqui eu vou ter que ir pra aquela escada Entendeu Exato A gente sobe aqui Agora a gente Tem que pular ali naquela escada Se não me engano Ai, ai Tá Eu morri? Mas Não, poxa É, na vida real Você morreria também É sentido É totalmente inútil Não É totalmente inútil Tá Já tá Bagulhado Bagulhado, meu Pô, mano Esses bagulho rodando aqui Ah, não, mano Ah, não Ai, eu perdi a oportunidade De pegar o bonde ali Tô vacilando Eu tava olhando pra aquela plataforma Ali embaixo Sobe e desce Sobe Desce Tá Essa birosca aqui Rodando também Acho que é um maluco Bora Sobe aí Não é possível, cara Sobe Isso Obrigado Eu acho que é aqui Achei certo Pelo menos Ai, caraca Vou te falar Vou te falar Deve estar uns 15 minutos Aqui nesse lugar Todos os episódios Agora eu fui empacado Num lugar Que é de pulo, geralmente Ai, ai Genial Tá Aí é a minha carona Pum A gente vai pular pra carão É Opa Quase Tá Sobe essa escada E pra cá E pula Na hora certa Não, essa não foi a hora certa Brincadeira, meu Não, calma aí Agora que eu vi uma coisa Parece que tem uma coisa escondida aqui Que eu não tinha visto antes, ó Tem mesmo Ai, ai, ai Ufa, quase Olha, eu não tinha visto isso Parece uma nova habilidade Acertar o chão Repérez Impressante Lá vem o Marcos Oxe, como assim? Tá, tudo bem, né Se eu soubesse que era pra cair Parece que a escada me empurrou Ou alguma coisa assim do gênero Ai, ai Nossa, aquela habilidade ali Super escondida, mano Habilidade super escondida Minha caroninha Minha caroninha Minha caroninha Minha um Minha caroninha Tá, essa parada se mexendo Tá me dando agonia Limou até Pronto, consegui Não cai agora Na moral Até vou andar sem correr Não tô enxergando Vai que tem um buraco aqui A gente tem que Acautela, acautela Por favor, tem algum lugar pra salvar? Logo agora Por favor Lugar pra salvar Galeluia Nossa, tem 15 minutos de vídeo, velho Sei lá Dos 15 minutos 7 foram só nesse lugar aí Salva, na moral Aí, beleza Só de já ter fechado essa grade Já me Já me Segura Não segura nada Desse momento preocupado Salva, na moral Que coisa é essa aqui, mano? Que coisa é aquela ali, na verdade? Opa Opa Por que eu só olho pra cá? O que eu faço aqui? É, talvez não é isso O jogo quer que eu vá pra lá Mas como é que eu Ah, tá Beleza Soltei aqui o bichinho Ah Agora ficou mais fácil Tem um bichinho Que coisa nojenta, mano Isso é tipo um carrapato, tá ligado? Olha só Ah, é um bichão Olha só A mãe dos bichinhos ali, mano O bichão Hum, agora faz sentido Será que esse bicho aí vai me dar o poder de limpar as áreas corrompidas? Vai ser doido, hein? Oh, louco, meu Hum Parece um local pra mim ali, ó Que esquisito esse gigante, mano Os pequeninos são bonitos, né? Agora esses gigantes aí Vai dar pra dar essa espada? Nossa, agora pra chegar lá vai ser outro trampo, hein? Tá, deve ter liberado uma área nova aqui Que você quer levar Ah, por aqui Ele quer levar por aqui, eu acho Tá Hum, legal Ainda tem aqui corrupção, né? Mas tá menos pior Tá, esse bicho aí é tipo uma árvore Porque se tem água embaixo dele, né? Ele é tipo uma árvore A lógica é essa Nossa, mas é muito, muito bonito esse bicho Olha esse bicho aqui bugado Ah, não Ele desbugou É muito bonito esse bicho aqui, mano Talvez ele seja também eu do vídeo Tá, esse barulhinho que é chato, hein? É, eu não posso vir pra cá Então tem que descer mesmo Hum, lugar novo, lugar novo Que bicho é esse? Control Ah, moléstia Tudo explode, né? A gente tem que lembrar dessa regra A regra de que tudo explode Tá Continua valendo lá pra baixo também A regra de que tudo explode nesse lugar Tá, vamos Aproveitar e vamos vir pra esse lado agora, então Vai ter um monte de nada Ah, tá, tá Aqui, aquela Ah, tá Não, compreendi, compreendi Chabal Vou pegar mais um aqui, né? Mais um pedaço de mana É, como é que um robô desse que esconde daí, né? Tudo bem, tudo bem Tá, pelo menos aqueles bichos que me mataram ali Já explodiram o caminho, né? Então tá, beleza Aqui tinha um monte de nada antes, mano Será que continua tendo um monte de nada? Não lembro muito bem, não lembro muito bem, não Ah, eu vou seguir o... É, não tem um monte de nada aqui Vou seguir a paradinha lá Paradinha Ah, ah Seguir o mapa Hum, o lugar será este Uai, eu não pensei que ia ter um carregamento, mas tudo bem Ah, olha que maravilha Lugar secreto, mais uma habilidade ou mais pontos? Fô verde é pontos Sua amarela é habilidade Acelera a recuperação de energia, mas reduz a vida Não, é melhor que esteja a vida maior, né? Ai, não preciso dessa energia toda hora Não é toda hora que eu fico usando soco Geralmente eu gosto de usar só espada e escudo Tipo, nesse jogo aqui, né? Eu fico só batendo os inimigos E usando escudo Tá Tá, esse aqui tá suspeito Vamos pular aqui, ó Pular aqui que tá suspeito Suspeito, tá suspeito Onde que eu caí? Eu não tô enxergando onde que eu caí Ah, mentira, mano Cai aqui no quinto dos infernos Onde que é esse lugar, é? Não sei onde que é esse lugar Vamos seguir aqui o Caminho pra tentar voltar Ah, tá Não, beleza, agora tá Entendi onde que eu estava Olha o saqueio Agora todas as peças se encaixaram Tá, vamos pra cá Bora logo Tata, 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 não Tata, 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 pra cá Tata, 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 pra cá Pra cá Deixa eu ver aqui Eu estava seguindo pra cá, se não me engano Exato Eu não vou seguir aquela avarela lá, não Porque parece muito idiotice Nossa, o cara aqui tem uma habilidade, mano Matei Ah, parece que ele dá muito dano, mas é muito fraco Eu acho que é isso, mano, foi acertado Ó, como é que eu abro isso aqui? Como é que eu abro, mano? Abre essa coisa aqui Vai ficar assim, né? Fazer o que? Depois eu abro Ok Ah, de novo você, mano Ah, tá Ah, pronto Ah, blá 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 Dois deles, ah, que legal Ah, maravilha Coisa chata Tchau pra vocês Não precisa, não tô precisando de ponto mesmo Tá, ali tem coisa Mas vamos explorar tudo aqui em cima Ah, aqui tem um lugar novo pra abrir, né? Aqui tem um caminho, mano, é estrada Pela estrada fora Eu vou ver sozinha Levar esses doces para Aqui tem mais um lugar que não consigo acessar Eu tô com uma vontade de burlar Ah, ah Opa, tem um novo local aqui Novo local, novo Novo local Tá, deixa eu descer aqui, né? Não sabe Tá aqui que tem uma coisa super Super maluca Que vai mudar o jogo todinho Não saber, não saber Tá, deixa eu olhar pelo mapa Onde que eu tô, porque Tem que chegar lá no macular Eita, poxa Vai demorar um pouco assim Demorar um pouco Só um pouco Tá Consegui aqui ultrapassar Então vai ser uma moleza Pro lado, por favor Não consigo subir Ah, tá Tem que pular Ué, um Ué, um Tá Certo, vai ficar encher no saco Uh, que maravilha Uou, uou, uou Ah, não Isso aqui vai demorar demais Vai demorar demais É melhor que eu meto o pé logo daqui Que eu tô cansado Não tem nada aqui Nada demais Esse lugar agora é cheio de lama Aqui, cheio de Esbirosa Não sai Uh, uh Corre, corre, corre Corre Explode Você explodiu já Só era isso Só Beleza Ué, mas Não tem nada aqui Ah, tá Pra cá Ué Não, é pra cá Tenho certeza Tô confuso agora É, não é pra cá Só Ó, vamos Rodar aqui uma parada Ah, não, não é rodar Não, é R Não, mas O que isso aqui tem a ver? Eu tenho dado um soco Fraco demais Tá, eu liguei aqui, tá? É Fez salvamento Até que deu certo O que eu tava tentando fazer Sei lá Agora a gente volta Pra ver o que aconteceu O que que tem de novo Tchau pra você Tchau pra você Tchau pra vocês Eu fiz merda Que legal Olha que legal Uh, que legal Nossa, super legal Pulei no lugar errado Tá, não Acho que eu vou deixar Pra continuar aqui No próximo vídeo Viu, galera Vou deixar aqui Tem 25 minutos já Ativamos aqui Essa alavanca Aqui, pá Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Clique no Seguem no botão De curtir Do Facebook Inscreva-se No canal Para as inscrições E compartilhe o vídeo Para o que não acontecer Com os quantitamentos Outras no nosso conteúdo Falou F10